Você cortou o barato E me deixou por fora Você é culpada do meu samba entristecer Ah, eu vou-me embora Agora eu entrego os meus pontos Me vou dizer porquê Você é mulher e é bonita Eu não posso esquecer Você vai ficar na saudade Minha senhora Ah, eu vou-me embora Adeus, amor Eu vou partir Ah, eu vou-me embora Adeus, amor Eu vou partir Ah, eu vou-me embora Você cortou o barato Do meu amor Do meu amor Agora Agora eu entrego os meus pontos E vou dizer porquê Você é mulher e é bonita Você é mulher e é bonita Adeus, amor Adeus, amor Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora Adeus, amor 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 O amor que eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre, sofrido e carente Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caniei Ah, não entendi Que eu era feliz, era viva Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Tem dias que eu paro, me lembro e choro Com medo eu reflito que não fui perfeito Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei 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 Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Vale no mar e no mundo, vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Vale no mar e no mundo, vamos brincar E eu, criança presa Brinquedos de trapaças Quase sem história pra contar Você, criança tão liberta Me tire dessa peça E assim ter história pra contar Estrela que brilha em meu peito E me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de limar Me deixa no galho, no galho da lua Estrela que brilha em meu peito E me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de limar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Vale no mar e no mundo, vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios 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 Tchau, tchau. Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval Tchau, tchau. Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge Bem Se você quiser, vou lhe mostrar Turcida do Flamengo, pois igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, 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 Charlie Se você quiser, vou lhe mostrar Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, 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 Charlie Hey, meu amigo, 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 Charlie Ninguém sabe a mágoa que trago No peito que me vem sorrir Desse jeito nem sequer sabe a minha solidão Desse jeito nem sequer sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar Ninguém sabe a mágoa que trago no peito Quem me vem sorrir Desse jeito nem sequer sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro Do batuque, do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe o que eu já passei Moço, aumente esse samba que o verso não para Batuque mais forte, a tristeza se cala Que eu levo essa vida do jeito que ela me levar É, do jeito que a vida quer É, desse jeito É, do jeito que a vida quer É, desse jeito Ninguém sabe a mágoa que trago no peito Quem me vem sorrir Desse jeito nem sequer sabe a minha solidão É, que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro Do batuque, do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe o que eu já passei Moço, aumente esse samba que o verso não para Batuque mais forte, a tristeza se cala E eu levo essa vida do jeito que ela me levar É, do jeito que ela me levar É, desse jeito É, do jeito que ela me levar É, desse jeito Ah, desse jeito Ah, desse jeito Amor, voltei pra pedir Perdão Tentei fugir Tentei fugir Mas meu coração Me fez parar pra pensar Reflete sem saber pra onde Resolvi voltar Não sei porquê Mas eu me perdi E só você pode me amparar Meus erros Meus erros Meu pranto E meu violão Vem pedir pra me deixar ficar Mesmo sem perdão E não precisa me perdoar E não precisa me perdoar Basta me compreender E me deixar ficar E não precisa me perdoar Basta me compreender Basta me compreender E me deixar ficar Amor, voltei pra pedir perdão Tentei fugir Mas meu coração Não me fez parar pra pensar Reflete sem saber pra onde Resolvi voltar Não sei porquê Mas eu me perdi E só você pode me amparar Meus erros Meu brando E meu violão Vem pedir pra me deixar ficar Mesmo sem perdão Mesmo sem perdão E não precisa me perdoar E não precisa me perdoar E não precisa me perdoar Basta me compreender E me deixar ficar E não precisa me perdoar E não precisa me perdoar Ensaiei meu samba O ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de sítio Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de sítio Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou Chegou o carnaval Chegou o carnaval E ela não desfilou E ela não desfilou Eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei E ela não desfilou Chegou o carnaval Chegou o carnaval Chegou o carnaval Que eu tanto amei Mas chegou Mas chegou Chegou Que não vá Que eu abandono Que eu abandono No, no, no Eu chorei Na finira Eu chorei Não pensei Você me olha Desse jeito Meus direitos e defeitos Querem se modificar Meu pensamento Se transforma Me transporto simplesmente Penso coisa diferente Vejo em você, meu amor Se não for nada disso Fique perto De um jeito e tudo certo Não precisa se preocupar Dê mais um sorriso E vá embora Por favor, volte outra hora Eu só quero ver você voltar Mas se não for amor Não diga nada por favor Não apague esse sonho Pois meu coração Nunca sofreu de amor Você me olha Desse jeito Meus direitos e defeitos Querem se mudança Querem se modificar Dê mais um sorriso E vai embora E vai embora E vai embora Por favor, volte outra hora Eu só quero ver você Não apague esse sonho Graças a Deus Graças a Deus Rapaziada no pedaço Graças a Deus 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 Quero ver o sorriso estampado bem na cara dessa gente Quero ver quem vai, quem fica, ou quem chega de repente Quando chego do trabalho digo adeus, muito obrigado Canto samba a noite inteira, no domingo e feriado Saba, meu querido, graças a Deus É isso aí, é isso aí, não devemos esquecer de dizer Graças a Deus, graças a Deus Manda ver, manda ver, manda ver Se tudo está no seu nome, graças a Deus Comigo, pode dizer Graças a Deus, pode dizer, pode dizer Não devemos esquecer de dizer, graças a Deus É um violino agora, um violinozinho? Um violinozinho, um violinozinho Não devemos esquecer de dizer, graças a Deus Pode dizer comigo agora Graças a Deus Assim, assim Graças a Deus É Pode dizer Não devemos esquecer de dizer, graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus É isso aí, não devemos esquecer de dizer, graças a Deus Graças a Deus É isso aí, não devemos esquecer de dizer, graças a Deus É isso aí, não devemos esquecer de dizer, graças a Deus Gosto Gosto de você Gosto de você e que se dane o mundo Quem sabe, se nessas voltas que essa vida dá Você pode mudar de ideia e me procurar Vou esperar Vou esperar Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar De trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Você ficou sem jeito e encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você olhou pra mim decididamente Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é se apesar de tudo Gosto de você e que se dane o mundo Quem sabe, se nessas voltas que essa vida dá Você pode mudar de ideia e me procurar Vou esperar Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Quero te presentir Muito mais amigos Uma estrela lá no céu Chegou Jesus, Papai, Noé Quero te presentir Muito mais amigos Uma estrela lá no céu Chegou Jesus, Papai, Noé Quero a paz desse Natal Refletindo a todo mundo Amor e compreensão Para vivermos melhor E pedir ao Papai Noel De presente uma oração Para que seja eterno o Natal E o mundo todo irmão Quero te presentir Mais amigos Uma estrela lá no céu Chegou Jesus, Papai, Noé Quero te presentir Mais amigos Uma estrela lá no céu Chegou Jesus, Papai, Noé Quero a paz desse Natal Refletindo a todo mundo Amor e compreensão Amor e compreensão Para vivermos melhor E pedir ao Papai Noel E pedir ao Papai Noel Uma estrela Uma estrela lá no céu Chegou Jesus, Papai, Noé Quero te presentir Quero te presentir Quero te presentir Uma estrela lá no céu Chegou Jesus, Papai, Noé Quero te presentir Quero te presentir Quero te presentir Uma estrela lá no céu Chegou Jesus, Papai, Noé Quero te presentir Quero te presentir Quero te presentir Quero te presentir Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Diz, rapaziada Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Norte a sul Do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu Quem não viu Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira É feita de amor Vai acima Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Mulher brasileira Em primeiro lugar Caminha sambando, quem não viu Mulher de verdade, sim senhor Mulher brasileira é feira de amor Agora chegou a vez, vou pra cá Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou pra cá Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou pra cá Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileiro, vim, 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 vim. Mulher brasileiro, vim, 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 vim Que um dia conheci, criança, me aparece assim, de repente, linda, virou mulher. Menina, como pude te amar agora, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Lembro a menina feia, tão acanhada de pé no chão, hoje maliciosa, aguarda um segredo em seu coração. Menina, que muitas vezes fiz chorar, achando graça quando ela dizia, quando crescer vou casar com você. Menina, porque fui te encontrar agora, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Menina, que um dia conheci criança. Me aparece assim, de repente, linda, virou mulher. Menina, como pude te amar agora, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Lembro a menina feia, tão acanhada de pé no chão, hoje maliciosa, aguarda um segredo em seu coração. Menina, que muitas vezes fiz chorar, achando graça quando ela dizia, quando crescer vou casar com você. Menina, porque fui te encontrar agora, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Menina, que muitas vezes fiz chorar, achando graça quando ela dizia, quando crescer vou casar com você. Menina, que muitas vezes fiz chorar, achando graça quando ela dizia, quando crescer vou casar com você. Seria muito bom, seria muito legal Se cantor ou compositor pudesse ser ator Ou jogador de futebol, diz Seria muito bom, seria muito legal Se cantor ou compositor pudesse ser ator Ou jogador de futebol Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser bacana Quero ver um cara sentar numa praça Assobiar e chupar cana Nem tudo pode ser perfeito Segura! Nem tudo pode ser bacana Quero ver um cara sentar numa praça Assobiar e chupar cana A praça do mundo é nossa Com o brasileiro não há quem possa A praça do mundo é nossa Com o brasileiro não há quem possa Seria muito bom, seria muito legal Se cantor ou compositor pudesse ser ator Ou jogador de futebol Seria muito bom, seria muito legal Seria muito legal Na banha, na banha, na banha Se cantor ou compositor pudesse ser ator Ou jogador de futebol Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser bacana Quero ver um cara sentar numa praça Assobiar e chupar cana É difícil Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser bacana Quero ver um cara sentar numa praça Assobiar e chupar cana Não dá É nossa Não há quem possa Meu amor, por que você me abandonou? Meu amor, por que você me deixou tão triste assim? Bola com o Vinícius de Moraes Que passou para Toquinho Toquinho passou para Jorge Bem Que passou por um Passou por dois E deu pra Luiz Gonzaga E é gol! Estamos sonhando, torcida brasileira Seria muito bom Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator Ou jogador de futebol Todo mundo, todo mundo agora Seria muito bom Beleza, meu filho, diz Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama Vá embora Vá embora Vá embora É, tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora É, acaba a valente dos homens chora É, tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente que o mais valente que o mais valente dos homens chora Diz que faz e acontece que não tem medo de nada Levanta a mulher que o mais valente que o mais valente que o mais valente dos homens chora Diz que faz e acontece que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto, maltrata a mulher amada Quando ela cisma e vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens chora como criança É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama vai embora É, tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora Que o mais valente dos homens chora Eu acalentei seu pranto Até dediquei meu canto Eu me entreguei Ah, eu me perdi Minha vida foi você Você foi se modificando E no amor se acomodando Eu me aborreci, ah, me arrependi Só eu sei como sofri Hoje a poesia chora Minha madrugada é triste Vou sem rumo e sem destino Finjo não chorar sorrindo Onde andará meu canto Eu preciso me encontrar Quero lhe nascer Quero lhe nascer pra um novo amor Pois é meu direito amar Eu acalentei seu pranto Até dediquei meu canto Eu me entreguei Eu me entreguei Ah, eu me perdi Minha vida foi você Você foi se modificando E no amor se acomodando Eu me aborreci, ah, me arrependi Só eu sei como sofri Hoje a poesia chora Minha madrugada é triste Vou sem rumo e sem destino Finjo não chorar sorrindo Onde andará meu canto Eu preciso me encontrar Quero renascer pra um novo amor Pois é meu direito amar Na, 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 na Na, 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 na A CIDADE NO BRASIL Estão querendo tirar meu nome do samba Tirar meu tempo de bamba Dizendo até que eu já me despedi Mas ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Estão querendo acabar comigo de vez Eu não ligo, eu não sou freguês Vou ficar com meu samba Osso duro de voer É que ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver Estão querendo tirar meu nome do samba Tirar meu tempo de bamba Dizendo até que eu já me despedi Mas ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Estão querendo acabar comigo de vez Eu não ligo, eu não ligo, eu não sou freguês 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 A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender. Canto mais um samba, Que é pra todo mundo ver. É do samba, Deus ajuda a defender. É do samba, Deus ajuda a defender. Onde está você, com o meu violão? Se você chegar fora de hora, Não deixo você desfilar no meu cordão, não deixo não. Onde está você, com o meu violão? Se você chegar fora de hora, Não deixo você desfilar no meu cordão. Cinco e meia, seis e meia, Esperei você não veio, Eu bem disse outro dia, Violão não se empresta ninguém, Espero mais meia hora, E se você não chegar, Não aceito conversa mole, Não aceito desculpe, não vai desfilar, Não vai não. Onde está você, com o meu violão? Se você chegar fora de hora, Não deixo você desfilar no meu cordão. Onde está você, com o meu violão? Se você chegar fora de hora, Não deixo você desfilar no meu cordão. Cinco e meia, seis e meia, Esperei você não veio, Eu bem disse outro dia, Violão não se empresta ninguém, Espero mais meia hora, E se você não chegar, Não aceito conversa mole, Não aceito desculpe, não vai desfilar, Não vai não. Onde está você, com o meu violão? Se você chegar fora de hora, Não deixo você desfilar no meu cordão. Não deixo não. Onde está você, com o meu violão? Vamos nós! Se você chegar fora de hora, Não deixo você desfilar no meu cordão. Não deixo não. Onde está você, com o meu violão? Se você chegar fora de hora, Não deixo você desfilar no meu cordão. Vamos nós! Onde está você, com o meu violão? É isso aí! Se você chegar fora de hora, Não deixo desfilar no meu cordão. Aquela sanfona branca, Aquele chapéu de couro, É quem meu povo proclama, Luiz Gonzaga de ouro. Aquela sanfona branca, Aquele chapéu de couro, É quem meu povo proclama, Luiz Gonzaga de ouro. Aquele tom nordestino, A voz sai do coração, É ele o rei do baião, É Luiz, É cantador do sertão, É filho de januário, É quem canta, É quem canta o juazeiro, É festa, É povo, Luiz alegria, Luiz Gonzaga é poesia. Aquela sanfona branca, Aquele chapéu de couro, É quem meu povo proclama, Luiz Gonzaga de ouro. Aquele chapéu de couro, Aquele chapéu de couro, É quem meu povo proclama, Luiz Gonzaga de ouro. Aquele tom nordestino, A voz sai do coração, É ele o rei do baião, É Luiz, É cantador do sertão, É filho de januário, É quem canta o juazeiro, É festa, É povo, Luiz alegria, Luiz Gonzaga é poesia. Aquela sanfona branca, Aquele chapéu de couro, É quem canta o juazeiro, Luiz Gonzaga de ouro. Aquele chapéu de couro, Aquele chapéu de couro, É quem meu povo proclama, Eu sou como a borboleta, Tudo que eu penso é liberdade, Não quero ser maltratado, Nem exportado desse meu chão, Minhas asas, Minhas armas, Não servem pra me defender, As cores da natureza, Pedem ajuda pra eu sobreviver, Você que me vê voando, Como a paz de uma criança, Você sabe a minha idade, Eu sou sua esperança, A ordem da humanidade, Não deve ser destruída, Quando eu voar, me proteja, Sou parte da sua vida, Eu sou como a borboleta, Tudo que eu penso é liberdade, Não quero ser maltratado, Nem exportado desse meu chão, Minhas asas, Minhas armas, Não servem pra me defender, As cores da natureza, Pedem ajuda pra eu sobreviver, Você que me vê voando, Como a paz de uma criança, Você sabe a minha idade, Eu sou sua esperança, A ordem da humanidade, Não deve ser destruída, Quando eu voar, me proteja, Sou parte da sua vida, Eu sou como a borboleta, 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 Lá, 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 lá. Ah, eu chorei, quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Ah, só eu sei, que pra chegar onde estou, eu confesso, mudei, eu mudei. Ah, eu chorei, quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Ah, só eu sei, que pra chegar onde estou, eu confesso, mudei, eu mudei. Ah, eu chorei, quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Ah, só eu sei, que pra chegar onde estou, eu confesso, mudei, eu mudei. Desenganos foram pra mais de mil, indiferenças, só Deus sabe quem viu. Mas valeu a pena eu sofrer e lutar, levanto a bandeira do samba, peço a Deus pra me ajudar. Ah, eu chorei, ah, eu chorei, quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Ah, só eu sei, que pra chegar onde estou, eu confesso, mudei, eu mudei. Ah, eu chorei, quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Ah, só eu sei, que pra chegar onde estou, eu confesso, mudei, eu mudei. Desenganos foram pra mais de mil, indiferenças, só Deus sabe quem viu. Mas valeu a pena eu sofrer e lutar, levanto a bandeira do samba, peço a Deus pra me ajudar. Eu chorei, ah, eu chorei, quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Ah, só eu sei, que pra chegar onde estou, eu confesso, mudei, eu mudei. Ah, eu chorei, quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Ah, só eu sei, que pra chegar onde estou, eu confesso, mudei, eu mudei. Ah, eu chorei, quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Ah, só eu sei, que pra chegar onde estou, eu confesso, mudei, eu mudei. Ah, eu chorei, quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Ah, eu chorei, quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Ah, eu chorei, quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Ah, eu chorei, quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Eu sou de alguém que não me vence das bandeiras coloridas. Eu sou rei sofriburguense, terra, meu planeta, a paz. Canto o pássaro que voa, vou que vou pra onde for Vou que vou pra onde for, faz parar Meu coração, tal de amor, poluição Piso em pedras, meu carinho, meu concreto abandonado Meu Brasil, meu doce amado Meu Brasil, meu doce amado Curtição a cearense, vem que vem que não me vence Das bandeiras coloridas, eu sou rei, sou primurguense Terra, meu planeta, faz Canto o pássaro que voa, vou que vou pra onde for Vou que vou pra onde for, faz parar Meu coração, tal de amor, poluição Piso em pedras, meu carinho, meu concreto abandonado Meu Brasil, meu doce amado Meu Brasil, meu doce amado Meu Brasil, meu doce amado Meu doce amado Meu Brasil, meu doce amado Vem da Bahia, vem da alegria, vem da Bahia É Maria, Maria, é Maria, Maria, pode dizer É Maria, Maria, é Maria, Maria Seu vestido rendado, florido, vem correndo, sorrindo, saudar Meu senhor do bom fim, que alegria, sua filha é Maria, Maria Seu olho é a presa, mansa, pureza, do Brasil, da Bahia Maria, é baiana enfeitada de flores, meu batuque de sorte, senhores Vem da Bahia, 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 vem da Vamos dizer, é Maria, Maria É Maria, Maria Seu vestido rendado, florindo, vem correndo, sorrindo, saudar Meu senhor do bom fim, que alegria, sua filha é Maria, Maria Seu olho é brisa, mansa, pureza, do Brasil da Bahia, Maria É baiana enfeitada de flores, meu batuque de sorte, senhores Chega, chega, chega no pedaço Vamos chegando Beleza, beleza Agora Vem, Já amei Vem, Vem da alegria Vem, Vem da alegria Na Bahia, na Bahia É Maria, Maria É Maria, Maria Diz, diz, diz no pedaço É Maria, Maria É Maria, Maria, Maria É Maria, Maria Olha aí, violino, violino, violino agora Violino, violino, violino É Maria, Maria Assim, no clima, no clima, meu filho É Maria, Maria Isso, vamos chegando agora, chegando É Maria, Maria É Maria, Maria Agora pra valer, pra valer agora Agora pra valer É Maria, Maria É Maria, Maria Olha aí, é Maria, Maria Eu vou Eu vou Qualquer dia pra São Salvador Pergunta pra iaia e pra iô Onde é que se esconde o meu amor? Eu vou Eu vou Qualquer dia pra São Salvador Pergunta pra iaia e pra iô Onde é que se esconde o meu amor? Eu vou Passear na beirada do mar Que tem lá Eu vou com fé na pergunta E vou lá pra perguntar E saudar o perfume das ondas do mar Eu tenho fé na pergunta Eu recebo a resposta de lá E agradeço com fé Adeus meu pai, Oxalá Eu vou Eu vou Qualquer dia pra São Salvador Pergunta pra iaia e pra iô Onde é que se esconde o meu amor? Eu vou Eu vou Qualquer dia pra São Salvador Pergunta pra iaia e pra iô Onde é que se esconde o meu amor? Eu vou Passear na beirada do mar Que tem lá Eu vou Com fé na pergunta E vou lá pra perguntar E saudar o perfume das ondas do mar Eu tenho fé na pergunta Eu recebo a resposta de lá E agradeço com fé Adeus meu pai, Oxalá Eu vou Eu vou Eu vou Qualquer dia pra São Salvador Pergunta pra iaia e pra iô Onde é que se esconde o meu amor? Eu vou Eu vou Qualquer dia pra São Salvador Pergunta pra iaia e pra iô Onde é que se esconde o meu amor? Eu vou Eu vou Qualquer dia pra São Salvador Pergunta pra iaia e pra iô Onde é que se esconde o meu amor? Eu vou Eu vou Qualquer dia pra São Salvador Pergunta pra iaia e pra iô Onde é que se esconde o meu amor? Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos ir achar Razão para viver Ver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Onde é que se esconde o meu amor? Onde é que se esconde o meu amor? Onde é que se esconde o meu amor? Mas, quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos ir achar Razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Azul da cor do mar Onde está o nosso amor Que começou num simples beijo Onde está o nosso amor Minha razão, meu desejo Onde está o nosso amor Que começou num simples beijo Onde está o nosso amor Minha razão, meu desejo Se você quiser, eu prometo até morrer Morrer de amor, morrer de dor, morrer de pé Se você voltar, antes de clarear Vou buscar uma linda flor Da cor do amor, da cor do amor Morrer, morrer de amor, morrer de amor Morrer de amor, morrer de dor, morrer de pé Se você voltar, antes de clarear Onde está o nosso amor, morrer de dor, morrer de dor, morrer de dor, morrer de dor, morrer de amor Onde está o nosso amor, morrer de dor, 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 morrer de dor Amém. 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 Vem mulher. Pra ser a namorada. No meu samba e no compasso. Vem se amar. Vou agradecendo em cada verso. Seu sorriso e seu gingado. Vem se amar. Vem. Com toda a sua calma. Aumentando a ilusão. Eu esqueço a tristeza. Me perco nessa beleza que é você. Mulher. Eu esqueço a tristeza. Me perco nessa beleza que é você. Mulher. Eu esqueço a tristeza. Me perco nessa beleza que é você. Mulher. Eu esqueço a tristeza. Me perco nessa beleza que é você. Mulher. Mulher. Coa. Mulher. 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 Você, mulher de corpo e alma Estremece a minha cara Eu esqueço a tristeza de ter Nessa beleza que é você Mulher Eu esqueço a tristeza de ter Nessa beleza que é você Mulher Deixa comigo De manzinho, de manzinho, vamos lá Você, rapazinha Eu esqueço, rapazinha Eu esqueço, rapazinha Vai já Vai já Vai já Pega saia, rapazinha Vai já Vai já Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza Esse samba começa agora Vai até o sol raiar Tem muita mulher bonita E muita mulher tá pra chegar Fora essa, meu amigo Pode entrar que a casa é sua Não mexa com a mulher no samba Senão você vai pro olho da rua Mas que beleza, que beleza Que beleza, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza Que beleza é ver meu samba Na avenida desfilar Que beleza é ver que a brocha Colorida a sambar No meu samba tudo é festa Ele acaba com a tristeza Vamos lá, rapaziada No meu partido Que beleza, mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza Quando entro com o meu samba Danço e canto a quem quiser Todo mundo vem pra roda Canta um verso e diz no pé Faço samba toda hora Fazer samba é o que mais quero Meu partido é uma beleza Ele é verde e amarelo Mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, mas que beleza Chega mais Chega mais Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza Quando entro com o meu samba Danço e canto a quem quiser Todo mundo vem pra roda Canta um verso e diz no pé Faço samba toda hora Fazer samba é o que mais quero Meu partido é uma beleza Ele é verde e amarelo Mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, oh, que beleza Tudo bem, está tudo uma beleza Se bate a vontade eu choro Porque chorar me faz bem E nem sequer me apavoro Se dizem que não convém Que o homem não chora é boato Eu nem sei quem inventou Eu choro, um rio, um regato Pois até Jesus chorou Chorou, 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 chorou Quem chora por amor Chora mais, chora melhor Chorando se dá valor Ao que se achava pior O choro melhora a vida O pranto é um bom amigo Se alguém duvidar de mim Que venha chorar comigo Ai, ai, ai É bom chorar por amor Ai, ai, ai Oh, me chora sim, senhor Ai, ai, ai É bom chorar por amor Ai, ai, ai Oh, me chora sim, senhor Se bate a vontade eu choro Se bate a vontade eu choro Porque chorar me faz bem E nem sequer me apavoro Se dizem que não convém Que o homem não chora é boato Eu nem sei quem inventou Eu choro, um rio, um regato Pois até Jesus chorou Chorou, 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 chorou Quem chora por amor Chora mais, chora melhor Chorando se dá valor Ao que se achava pior O choro melhora a vida O pranto é um bom amigo Se alguém duvidar de mim Que venha chorar comigo Ai, ai, ai É bom chorar por amor Ai, ai, ai Oh, me chora sim, senhor É Ai, ai, ai É bom chorar por amor Ai, ai, ai Oh, me chora sim, senhor Ai, ai, ai É bom chorar por amor Ai, ai, ai Oh, me chora sim, senhor Vou me perder Quando o samba sair Eu vou chorar Com vergonha de mim Vou me perder Quando o samba sair Eu vou chorar Com vergonha de mim Vou levar minha mágoa pra longe Só o samba pode Me ajudar Vou deixar com meu pranto A saudade de você Que não quis me amar Você alimentou a esperança Quando me abraçou Quando você me beijou Ah, vou me perder na cidade Quando o meu samba passar Mas eu não vou esquecer Você 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 Vou me perder Vou me perder Quando o samba sair Eu vou chorar Com vergonha de mim Olha aí, olha aí Vou me perder Quando o samba sair Quando o samba sair Quando o samba sair Eu vou chorar Vou chorar Com vergonha de mim Vou levar minha mágoa pra longe Vou levar minha mágoa pra longe Só o samba pode Me ajudar Vou deixar com meu pranto A saudade de você Que não quis me amar Você alimentou a esperança Quando me abraçou Quando você me beijou Ah, vou me perder na cidade Quando o meu samba passar Mas eu não vou esquecer Você Mas eu não vou esquecer Você Mas eu não vou esquecer Eu não vou esquecer Você Eu não vou esquecer Você Não, 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 não Eu não vou esquecer Eu não vou, eu não vou, eu não vou, não vou, não vou, não vou Saí do trabalho cansado Mil problemas pra resolver Mas sem casa não consegui Nem pegar no sono e dormir Eu mudei de roupa e saí Fui pro samba, me diverti Logo que cheguei, me encontrei Vi você me olhando a sorrir Eu passei a noite inteira ali admirando Sambando, chegando e você me amando Você foi tomando conta do meu coração Eu passei a noite inteira ali admirando Sambando, chegando e você me amando Você foi tomando conta do meu coração Hoje eu sou mais eu com você E você me ajuda a viver Já não ando só por aí Vou pro samba, levo você Você é samba pra me agradar Sem o samba não sei viver Eu já resolvi meus problemas Tenho tudo e ainda tenho você Eu passei a noite inteira ali admirando Fui chegando, fui sambando e você me amando Você foi tomando conta do meu coração Eu passei a noite inteira ali admirando Fui sambando, fui chegando e você me amando Você foi tomando conta do meu coração Hoje eu sou mais eu com você É, e você me ajuda a viver Agora tá tudo bem Já não ando só por aí Vou pro samba, levo você Você é samba pra me agradar Diz no pé Diz no pé Sem o samba não sei viver Eu já resolvi meus problemas Tenho tudo e ainda tenho você Agora tá tudo bem Eu passei a noite inteira ali admirando Fui sambando, fui chegando e você me amando Você foi tomando conta do meu coração Isso aí Eu passei a noite inteira ali admirando Fui sambando, fui chegando e você me amando Você foi tomando conta do meu coração Eu passei a noite inteira ali admirando Fui chegando, fui sambando e você me amando E você foi tomando conta do meu coração Eu passei a noite inteira ali admirando Fui sambando, fui chegando e você me amando Você foi tomando conta do meu coração Eu passei a noite inteira ali admirando Fui sambando, fui chegando e você me amando Você foi tomando conta do meu coração Eu passei a noite inteira ali admirando Fui sambando, fui chegando e você me amando Você foi tomando conta do meu coração Tô esperando você de alma aberta Eu não me importo com o tempo Eu posso esperar Espero que seja feliz o seu caminho Mas se não for meu amor pode voltar Ainda resta uma brecha de esperança Guardada nesse meu samba de saudade Eu sonho com você a noite inteira Esse é o meu jeito de ter felicidade Perdoa o meu amor Perdoa minha saudade Mas não se esqueça de mim Pois meu amor eu te amo de verdade Perdoa o meu amor Perdoa o meu amor Perdoa o meu amor Perdoa minha saudade Mas não se esqueça de mim Pois meu amor eu te amo de verdade Perdoa minha saudade Ainda resta uma brecha de esperança Guardada nesse meu samba de saudade Eu sonho com você a noite inteira Eu sonho com você a noite inteira Esse é o meu jeito de ter felicidade Perdoa o meu amor Perdoa o meu amor Perdoa minha saudade Perdoa minha saudade Perdoa minha saudade Mas não se esqueça de mim Pois meu amor Pois meu amor eu te amo de verdade Perdoa o meu amor Perdoa o meu amor Perdoa minha saudade Perdoa minha saudade Pois meu amor eu te amo de verdade Vai, 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 vai Vai, 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 vai... Vou seguindo o meu caminho Desviando dessas pedras e espinhos Em constante sofrimento A alegria não aflora mais em mim O meu único consolo É ter a lua como amiga em noites frias E o sol, fonte de vida que me aquece Onde esqueço a solidão Vem a noite, me envolvendo em braço escuro Te procuro Alivia minha dor Acredito é o amor E é tamanho O amor assim já é demais Me deparo frente a frente em seu olhar Que demonstra feito louco em não me ver Nada mais vem diferença E ao cair A noite vem E o sonho vai Quando vem o sono traz o amanhecer Eu acordo ao ver morrer a ilusão Lágrimas rolando já sem direção Alivia minha dor Acredito é o amor Acredito é o amor Acredito é o amor Vem a noite Me envolvendo em braço escuro Te procuro Alivia minha dor Acredito é o amor E é tamanho O amor assim já é demais Me deparo frente a frente em seu olhar Que demonstra Que demonstra feito louco em não me ver Nada mais vem diferença E ao cair A noite vem O sonho vai Quando vem o sono traz o amanhecer E eu acordo ao ver morrer a ilusão Lágrimas rolando já sem direção Alivia minha dor Acredito é o amor Esse é o pagode da pesada Guaraci comanda a festa E o Frederico tá na cozinha, meu filho Guaraci me convidou Pra um pagode em sua casa Vai ter muita gente boa No pagode do Arrasa Frederico na cozinha O convidado de honra do Guaraci Vai trazer suas mulatas Pra moçada senhorizar Sua casa vai ter muita gente boa Do pagode do Guaraci comanda Do pagode do Guaraci Do pagode do Guaraci Olha o rango, hein? Do pagode do Guaraci comanda a festa 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 In键 comanda a festa Descobrecer, desforçar Mas é sempre assim Nunca é o fim Acaba vindo só pra mim Ah, quando ele chega É madrugada, eu não sei se não quer nada Ou se procura discussão pra me deixar Sinto seu cigarro, seu pigarro, tudo enfim Noto seu rodeio pra ficar longe de mim Sinto seu perfume diferente Que me faz trincar os dentes Que me leva a adormecer de sol e sal Mas é sempre assim Nunca é o fim Acaba vindo só pra mim Mas é sempre assim Nunca é o fim De que adianta você? De que adianta você fugir Solte seus cabelos Fique a sorrir Vou fotografar sua mente Quero ver seu corpo presente Quero ver de perto seu amor Não ligue pra vida Não ligue pra vida Resto de amor Não importa o mundo Não importa o mundo A se revelar Eu vou ampliar sua vida Em alto contraste com a volta Em alto contraste com a volta Close em preto e branco Com muito amor Quero ver você Quero ver você de perto Quero ver você de perto Quero ver você de perto Não ligue pra vida, resto de amor Não importa o mundo a se revelar Eu vou ampliar sua vida Em alto contraste com a volta Close, em preto e branco, com muito amor Quero ver você de perto 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 Amém. Amém. Deixou seu nome nas galerias Deixou muitas alegrias Que não se esquece jamais Deixou seus parceiros, seus poemas Seus amigos, seus amores E não volta nunca mais E a garota de Ipaneme é a mais bela Versos vivos do poeta Que saudade de você Meu samba triste em simples versos Chora mais Com saudade do poeta Do Vinícius de Moraes Deixou seu nome nas galerias Deixou muitas alegrias Que não se esquece jamais Deixou seus parceiros, seus poemas Seus amigos, seus amores E não volta nunca mais E a garota de Ipaneme é a mais bela Versos vivos do poeta Que saudade de você Meu samba triste em simples versos Chora mais Com saudade do poeta Do Vinícius de Moraes Vinícius, Vinícius, seus poemas vou cantar Todo mundo está chorando Eu canto me disfarçando Pra ninguém me desfarçando Pra ninguém me ver chorar Vinícius, Vinícius, seus poemas vou cantar Todo mundo está chorando Eu canto me disfarçando Pra ninguém me desfarçando Pra ninguém me ver chorar Vinícius, Vinícius, seus poemas vou cantar Seus poemas vou cantar Todo mundo está chorando Eu canto me disfarçando Pra ninguém me ver chorar Vinícius, Vinícius, seus poemas vou cantar Seus poemas vou cantar Como é bom ter você Me amparando Você Hoje eu sou feliz Você me ajuda a lutar E vencer Você Como é bom ter você Me amparando Você Hoje eu sou feliz Você me ajuda a lutar E vencer E vencer Onde quer que eu ande No caminho está você Onde quer que eu vá Tenho uma palavra amiga pra me acompanhar Como é bom ter você Me amparando Como é bom ter você Me amparando Você Hoje eu sou feliz Você me ajuda a lutar E vencer Me amparando Me amparando Me amparando Hoje eu sou feliz Você me ajuda a lutar E vencer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Como é bom ter você Me amparando Você Hoje eu sou feliz Você me ajuda a lutar E vencer Outra vez Como é bom ter você Me amparando Você Hoje eu sou feliz Você me ajuda a lutar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pegar meu chapéu de palha E sair pro mar Eu vou Eu vou Eu vou Já não aguento mais essa situação Eu não Pois é um falar que falar E a gente tá sempre quase sem razão Tinha dinheiro no bolso Uma vida pra cá Tem um samba de roda Hoje dou duro na vida E tem gente que diz que estou fora de moda Eu vou pegar meu chapéu de palha E sair pro mar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pegar meu chapéu de palha E sair pro mar Eu vou Eu vou Eu vou Não tenho tempo pros amigos E já não controlo meu modo de vida Saio do trabalho suado Sentindo saudade da favela querida Nessa jogada Nessa jogada me embarco Não volto pro morro Mas vou navegar Vou cantar samba de roda Pra minha rainha do mar Eu vou Eu vou pegar meu chapéu de palha E sair pro mar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pegar meu chapéu de palha E sair pro mar Eu vou 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 Ah, ah, ah Bahia O sol nascendo na lagoa do Abaeté Com o amor de uma mulher na Bahia Ah, ah, ah Bahia Meu Brasil inteiro proclama Caymmi, Caetano, Galbetânia e Gil da Bahia Ah, ah, Bahia De igrejas baianas bonitas do Acarajá A gente sempre quer a Bahia É que a Bahia vive como a natureza Meu senhor do bom fim, Bahia é uma beleza É que a Bahia vive como a natureza Meu senhor do bom fim, Bahia é uma beleza Ah, Bahia Meu Brasil inteiro proclama Caymmi, Caetano, Galbetânia e Gil da Bahia Ah, Bahia De igrejas baianas bonitas do Acarajá A gente sempre quer a Bahia É que a Bahia vive como a natureza Meu senhor do bom fim, Bahia é uma beleza Bahia é uma beleza É que a Bahia vive como a natureza Meu senhor do bom fim, Bahia é uma beleza Bahia é uma beleza Oh, natureza A Bahia é uma beleza Oh, Bahia A Bahia vive como a natureza Meu senhor do bom fim, Bahia é uma beleza A Bahia vive como a natureza Meu senhor do bom fim, Bahia é uma beleza É que a Bahia vive como a natureza É que a Bahia vive como a natureza Meu senhor do bom fim, Bahia é uma beleza Que a Bahia vive como a natureza Quem partiu inesperadamente voltou Eu abri a porta e ela entrou Daí meu sofrimento acabou Eu andava tão desanimado, comigo mesmo desencontrado De mal com a motivação De mal com a motivação Mas que de repente o sol brilhou Desde a hora em que ela voltou Da infesta o meu coração Pela porta que ela entrou Eu mandei sair a solidão Pela porta que ela entrou Eu mandei sair a solidão Quem partiu inesperadamente voltou Eu abri a porta e ela entrou Daí meu sofrimento acabou Eu andava tão desanimado Eu andava tão desanimado Eu andava tão desanimado Eu andava tão desanimado Chegou a dona do barro Chegou a dona do pedaço O pedaço que louco Muita minha alegria Diz outra vez Tem que mandar embora a solidão, meu filho Pela porta que ela entrou, eu mandei sair a solidão Pela porta que ela entrou, eu mandei sair a solidão Ô Antônico, vou lhe pedir um favor Que só depende de sua boa vontade É necessário uma viração pro Nestor Que está vivendo em grande dificuldade Ele está mesmo dançando na corda bamba Ele é aquele que na escola de samba Toca cuica, toca surdo e tamborim Faça por ele como se fosse por mim Até muamba já fizeram pro rapaz Porque no samba ninguém faz o que ele faz Mas sei de vê-lo muito bem se Deus quiser E agradeço pelo que você fizer Ele está mesmo dançando na corda bamba Ele é aquele que na escola de samba Toca cuica, toca surdo e tamborim Faça por ele como se fosse por mim Faça por ele como se fosse por mim Para o que ele como se fosse por mim Ele é aquele que na escola de samba Toca cuica, toca surdo e pity Tamborim, faça por ele como se fosse por mim Até no âmbar já fizeram pro rapaz Porque no samba ninguém faz o que ele faz Mas é de vê-lo muito bem, se Deus quiser E agradeço pelo que você quiser Ele está mesmo dançando na corda pamba Ele é aquele que na escola de sangue Toca cuica, toca surdo e tamborim Faça por ele como se fosse por mim Faça por ele como se fosse por mim Faça por ele como se fosse por mim Sempre assim, sempre igual Sem você, afinal Incrível como eu acredito Espero por você agora outra vez Vou me perder na solidão Você agora outra vez Vou me perder na solidão Você sabe que eu existo Que eu existo Que eu quero você Que eu perdoo você Mas você não me ouvir Eu fico sem saber Eu fico sem saber Você agora outra vez Vou me perder na solidão Você agora outra vez Você agora outra vez Vou me perder na solidão Você sabe que eu existo Você sabe que eu existo Eu fico sem saber que eu existo Eu fico sem saber Você agora outra vez Você agora outra vez Vou me perder na solidão Você agora outra vez Vou me perder na solidão Olha eu que tinha até Um mar aberto Amor por certo alguém Por perto uma vontade De viver Eu que desperdicei O meu encanto Que até despertei num acalanto Rogendo à procura de você Que sabe as marcas Que eu tenho Mas eu quero viver Com você Com você Eu que desperdicei O meu encanto Que até despertei num acalanto Hoje Travendo à procura De você Que sabe As mágoas que eu tenho Pra onde vou, de onde venho Por que não vem me despertar? Olha, procure entender Que eu preciso demais Me encontrar, me perder Me ferir, me humilhar Mas eu quero viver Com você Com você Já vem raiando o novo dia Uma noite se foi Outra virá gente que para, corre e anda Pra casa ou senão pra trabalhar Carro que para, passa e buzina Sol, garoa, chuva e neblina A menina sorria, a velha olha O bombom do menino foi ao chão Olha, o jogo é ego, é juventude Caridade, carinho, salvação Multidão, carnaval, sinal fechado Alegria, anedota de salão É sertão, é cidade evoluída Um sorriso, um salário, prestação Melodia, viola, terra gira Bangalô, poesia, barracão Um amor, um letreiro Fantasia, uma porta, uma flor Samba e Maria Eu olho pra tudo E até penso Pra onde eles vão Quem vem lá, quem passa, quem olha Para e entra Lá se foi meu tempo de sonhar Quem passa, quem olha, para Lá se foi meu tempo de sonhar É sertão, é cidade evoluída Um sorriso, um salário, prestação Melodia, viola, terra gira Bangalô, poesia Barracão, um amor, um letreiro Fantasia Uma porta, uma flor São Maria Eu olho pra tudo Eu olho pra tudo E até penso Pra onde eles vão Quem vem lá, quem passa Quem olha, para e entra Lá se foi meu tempo de sonhar Quem passa, quem olha, para e entra Lá se foi meu tempo de sonhar Olha que a vida é essa Eu sentado sozinho E pensando O que pensa essa gente Que olha e desolha É palavra cruzada Eu desciro e repasso E no passo eu já vou Eu também quero ir Eu também quero ir Eu também quero ir Ah, eu também É a feira acabada É a festa no fim É o copo Cheirando a bebida Quem foi que bebeu Que caiu por aqui E chorou e dormiu E no sono partiu Eu também quero ir Eu também quero ir Eu também quero ir Eu também quero ir Ah, eu também É o menino que chega Na escola chorando E confessa Por que que apanhou Na noite passada Ele ouve o dizer Eu já vou Respondeu Sem saber Respondeu Eu também quero ir 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 Oh, eu também É o meu paraíso É o meu paraíso É Adão enfeitado É a Eva sorrindo O desejo O pecado Mas nem sempre é azul O amor que se faz Quem não fez Não faz mais Eu não fico pra trás Eu também quero ir 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 Ah, eu também É o jornal atrasado É o jornal atrasado É o charuto fumado É o classificado É o crucificado É o crucificado É a prece É a chama É a minha oração Na igreja de portas abertas Eu também quero ir 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 Eu vi O dia clarear E um sol de ouro mostrar Que nada está perdido Que é preciso crer No que virá Aviso Que o mundo vai girar No seu juízo Agradecer O céu chegar mais perto E eu sem medo Correndo a multidão Pra um só rumo Um homem em cima Do rochedo dizendo Eu sou a paz Eu sou o perdão Meu Pai Meu Deus Meu mundo em paz Amém Amém Meu Pai Meu Deus Meu mundo em paz Amém Eu vi Eu vi O céu chegar mais perto E eu sem medo Correndo Correndo a multidão Pra um só rumo Pra um só rumo Meu Deus Meu Deus Meu mundo em paz Amém Quanto custa essa felicidade que eu não tenho Quanto vale Quanto vale esse pranto que rola no meu rosto Pago o quanto quiser pra tirar essa dor aqui do meu peito Mas eu tenho direito Mas eu tenho direito Eu não quero sofrer Somos todos iguais pra sentir tristeza e alegria Cada um deve fazer por onde encontrar a paz Mas que paz, oh rapaz, se essa vida é de tombar caminhão Mas eu tenho direito Mas eu tenho direito Eu não quero sofrer De tanto a gente reclamar Vai tombar caminhão Vamos fazer arararararara Quanto custa essa felicidade que eu não tenho ? Quanto vale esse pranto que rola no meu rosto Pago o quanto quiser pra tirar essa dor aqui do meu peito Mas eu tenho direito, eu não quero sofrer Somos todos iguais pra sentir tristeza e alegria Cada um deve fazer por onde encontrar a paz Mas que paz, oh rapaz, se essa vida é de tombar caminhão Mas eu tenho direito, eu não quero sofrer Diz pra mim agora, pode dizer pra mim O sapato de tombar caminhão, malandro de... chegou! Tanta gente reclamar, vai tombar caminhão Vamos fazer! Deme- ungefähr, beleza! Beleza, beleza! Beleza, rapaziada, beleza no pedaço! Segura! Pode até cantar se quiser! Pode cantar comigo, gente, comigo agora! De capaz que reclamar Vamos fazer! E vai ser um mamá Fazer uma garminha, vamos fazer um vaiá, vaiá, vaiá E vai ser um mamá Fazer uma garminha, vamos fazer um vaiá, vaiá, vaiá Agora as coisas vão assim Você faz o que quer de mim Você pede amor, eu dou Pede fidelidade, eu dou Você que manda na verdade Não vê que a incapacidade Vai pesar e lhe derrubar Só assim vou me libertar Eu ainda quero ver você ficar De fora Quando chegar a hora Quando eu cantar vitória Eu ainda quero ver Você ficar De fora Quando chegar a hora Quando eu cantar vitória Eu hoje tenho que gostar De tudo Quanto faz pra mim Se eu quero sambar não vou Pra você não cobrar De mim Eu sei que um dia chega ao fim Vou ver você se arrepender E na frente do samba Vou passar sem lhe perceber Eu ainda quero ver Eu ainda quero ver Você ficar De fora Quando chegar A hora Quando eu cantar vitória Eu ainda quero ver Você ficar De fora De fora Quando chegar a hora Quando eu cantar vitória Eu hoje tenho que gostar De tudo Quanto faz pra mim Se eu quero sambar Se eu quero sambar Não vou Pra você não cobrar De mim Eu sei que um dia Chega ao fim Vou ver você se arrepender E na frente do samba Vou passar Vou passar sem lhe perceber Eu ainda quero ver Você ficar De fora Quando chegar A hora Quando eu cantar Vitória Eu ainda quero ver Você ficar De fora Quando chegar Quando chegar A hora Quando eu cantar Vitória Eu ainda quero ver Você ficar De fora 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 Quarto frio Quarto frio Janela escancarada Pra mostrar desarrumado Tudo que nós consumimos Resto do mais puro amor E agora Mais distantes do que antes Nem amigos Nem amigos Nem amantes Sem conceito e sem respeito Temos fim no nosso amor Criatura bela De cabelo De cabelos curtos E eu No chão Deitado Vagou pelo quarto Querendo fugir Querendo fugir Depois do amor E de repente Loucos Perdidos Sem nada nos dizer Nós Demos fim no amor Num grito a dor calor De nós pouco restou Tchau 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 Loucos, perdidos, sem nada nos dizer Nós demos fim no amor Num grito a dor calor De nós pouco restou Ei, Otelo Ei, Otelo Ei, Otelo Ei, Otelo Tens o dom de ser risos e perdão Tens no palco a vida, teu coração Grande Otelo é festa, eu quero aplaudir Sempre chora e ri quase ao mesmo tempo O cinema livre é seu pensamento Grande Otelo é festa, eu quero aplaudir Ei, Otelo Meu amigo, grande Otelo Otelo, Otelo Ei, Otelo Ei, Otelo Ei, Otelo Ei, Otelo Ei, Otelo Ei, Otelo Otelo Ô, grande Otelo Otelo, Otelo Otelo, Otelo Ei, Otelo Otelo És o meu herói, és um rei menino És macunaíma, és um peregrino Um gigante em cena, eu quero aplaudir Ei, Otelo, grande Otelo Ei, Otelo Otelo, meu amigo Ei, Otelo, Otelo Otelo Ei, Otelo Ela chegou com seu jeito, com ginga dolente Do samba quebrado, do amor machucado Escolheu o meu samba pra desabafar Do outro lado deixou todo o tempo perdido Do amor machucado, do samba chorado Onde deu seu carinho a quem não mereceu Ela veio do lado de lá pra samba Ela veio do lado de lá pra samba Ela veio do lado de lá pra samba Ela é padrão de beleza, é mulher brasileira Não vejo defeito e de qualquer maneira Gostou do meu samba e ficou a me olhar Juro com o samba no asfalto, com a escola na rua Com ela sambando eu garanto a vitória E até do meu barraco pra ela morar Ela veio do lado de lá pra samba Ela veio do lado de lá pra samba Ela é padrão de beleza, é mulher brasileira Não vejo defeito e de qualquer maneira Gostou do meu samba e ficou a me olhar Juro com o samba no asfalto, com a escola na rua Com ela sambando eu garanto a vitória E até do meu barraco pra ela morar Ela veio do lado de lá pra samba Ela veio do lado de lá pra samba Ela veio do lado de lá Ela veio do lado de lá Ela veio do lado de lá Do lado de lá pra samba Ela veio do lado de lá Fonte de vida Foi despedida do seu lar Nação traída Foi reprimida Em seu sonhar Eu vejo a nação De índios irmãos Num triste adeus Sinal de fumaça Tambor e pirraça Mensagens pra Deus Bebe a nação nova Atenção de índios Amigos meus Carentes de terras Pensados de guerras Amigos de Deus De velha nação nova Atenção de índios Amigos meus Carentes de terras Pensados de guerras Amigos de Deus De olhares De olhares sofridos Colares vendidos Como artes banais Reais habitantes São seres errantes Em seus rituais São fortes guerreiros Os donos primeiros Do nosso lugar Querendo respeito Querendo respeito Cobrando o direito De serem iguais De velha nação nova Atenção de índios Amigos meus Amigos meus Carentes de terras Pensados de guerras Amigos de Deus De velha nação De velha nação nova Atenção de índios Amigos meus Amigos meus Amigos meus Carentes de terras Pensados de guerras Amigos de Deus De olhares sofridos Colares vendidos Como artes banais Reais habitantes São seres errantes Em seus rituais São fortes guerreiros Os donos primeiros Do nosso lugar Do nosso lugar Querendo respeito Cobrando o direito De serem iguais Velha nação nova Atenção de índios Amigos meus Carentes de terras Pensados de guerras Amigos de Deus Velha nação nova Atenção de índios Amigos meus Carentes de terras Pensados de guerras Amigos de Deus Velha nação nova Atenção de índios Amigos meus Carentes de terras Pensados de guerras Amigos de Deus Eu vou pedir Eu vou implorar Vou pedir pra morena que sambar Não me abandonar Diz Eu vou pedir Eu vou implorar Eu vou implorar Vou pedir pra morena que samba Não me abandonar Diz Acho que tenho direito, acho que tenho razão Vou pedir pra morena que samba, fica junto do meu coração Eu vou pedir, eu vou implorar Vou pedir pra morena que samba, não me abandonar Pode dizer, eu vou descer, eu também vou Eu vou implorar, eu vou implorar É, quero falar ninguém, deixa muito menos reclamar Cada vez tá mais quente um pedaço, quem tem tem que se mancar Acho que tenho direito, acho que tenho razão Vou pedir pra morena que samba, fica junto do meu coração Eu vou pedir, eu vou implorar Vou pedir pra morena que samba, não me abandonar Eu vou pedir, eu vou implorar Vou implorar, eu vou implorar Quero falar ninguém, deixa muito menos reclamar Cada vez tá mais quente um pedaço, quem tem tem que se mancar Acho que tenho direito, acho que tenho razão Vou pedir pra morena que samba, fica junto do meu coração Eu vou pedir, eu vou implorar Eu vou implorar pra morena que samba, não me abandonar Eu vou pedir, eu também vou pedir Eu vou implorar pra morena que samba, não me abandonar Eu vou pedir, pra morena que samba, não me abandonar Eu vou pedir, eu vou implorar Vou pedir pra morena que samba, não me abandonar Eu vou pedir, pode dizer Eu vou implorar Vou pedir pra morena que samba, não me abandonar Mais uma vez Eu vou implorar Eu vou implorar Não me abandonar Eu vou pedir, eu vou implorar Vou pedir pra morena que samba, não me abandonar Eu vou pedir, eu vou pedir Eu vou implorar Ah, meu amor, não chora Estou chegando agora Ah, meu amor, não chora Estou chegando agora Você não sabe o que eu sofro Longe de você Seu reclamo é ciúme É tanta saudade Que me faz chorar O que é que eu posso fazer? Eu choro sem querer Ponha um perfume gostoso Pra eu te cheirar Me receba bonita Me faça sorrir Se entregue porque Fui eu que chorei Longe de você Ah, meu amor, não chora Estou chegando Agora Estou chegando agora Estou chegando agora Louco pra te amar Deixe eu chegar Deixe eu chegar do meu jeito Deixe eu chegar do meu jeito Pra te adorar Desmude o desejo Desmude o desejo Você é tão linda Você é paixão Eu voltei pra te amar Eu voltei pra ficar Eu voltei pra ficar Estou chegando agora Estou chegando agora Estou chegando agora Mas sem casa não consegui Nem pegar no sono Estou chegando E dormi Eu mudei de roupa E saí Fui pro samba Me diverti Logo que cheguei Me encontrei Me encontrei Vi você me olhando A sorrir Eu passei a noite inteira Lhe admirando Sambando Chegando E você me amando Você foi tomando Conta do meu coração Eu passei a noite inteira Lhe admirando Sambando Chegando E você me amando Você foi tomando Conta do meu coração Hoje eu sou mais eu Com você E você me ajuda A viver Já não ando só Por aí Vou pro samba Levo você Você é samba pra Me agradar Me agradar Sem o samba não Sem viver Eu já resolvi Meus problemas Tenho tudo Ainda tenho Você Eu passei a noite inteira Lhe admirando Fui chegando Fui sambando Fui sambando E você me amando Você foi tomando Conta do meu coração Eu passei a noite inteira Eu passei a noite inteira Lhe admirando Fui sambando Fui chegando E você me amando Você foi tomando Conta do meu coração Hoje eu sou mais eu Com você É É E você me ajuda A viver Agora tá tudo bem Já não ando só Por aí Vou pro samba Levo você 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 é samba Pra Me agradar Diz no pé Diz no pé Diz no pé Sem o samba Não sei ver Eu já resolvi Meus problemas Tenho tudo Ainda tenho Você Agora tá tudo bem Eu passei a noite inteira Lhe admirando Fui sambando Fui chegando E você me amando Você foi tomando Conta do meu coração Isso aí Eu passei a noite inteira Lhe admirando Fui sambando Fui chegando E você me amando Você foi tomando Conta do meu coração Eu passei a noite inteira Lhe admirando Fui chegando Fui sambando E você me amando E você foi tomando Conta do meu coração Eu passei a noite inteira ali admirando Fui sambando, fui chegando e você me amando Você foi tomando conta do meu coração Eu te ginego no rondeiro, quem te quido entender Passei a noite inteira ali admirando Fui sambando, fui chegando e você me amando Você foi tomando conta do meu coração Diz, diz, diz Eu passei a noite inteira ali admirando Fui sambando, fui chegando e você me amando Você foi tomando conta do meu coração Passei a noite inteira lhe admirando Fui sambando, fui chegando e você me amando Mesmo estando longe, eu me lembro de você É saudade, é amor É tristeza longe de você Por mais que eu queira esquecer o que passou Não consigo, pois o tempo parou Mas mesmo assim, quero muito lhe dizer Quando um encontro acontecer Vou lhe dizer que essa solidão é de morrer Mas se você não quiser acreditar Eu juro, outro amor vou procurar Mesmo estando longe, eu me lembro de você É saudade, é amor É tristeza longe de você Por mais que eu queira Esquecer o que passou Não consigo, pois o tempo parou Mas mesmo assim, quero muito lhe dizer Quando um encontro acontecer Quando um encontro acontecer Vou procurar Eu juro, outro amor vou procurar Eu juro, outro amor vou procurar Onde estão os lábios que beijos Onde estão os lábios que beijam Onde foi a alegria de viver Que deixou este cruel Que deixou este cruel sofrer Pra onde foi aquele amor sensual Que chegou em pleno carnaval Que encheu de fantasia Havia festa no quintal Com muito amor ao natural Jogaram abaixo o meu chato Ignorância, meu senhor Mas o mundo vai girando Mas o mundo vai girando Enfim E algum dia sorrirá pra mim Devolvendo aquela vida de prazer Que ninguém há de fazer morrer Havia festa no quintal Com muito amor ao natural Com muito amor ao natural Com muito amor ao natural Jogaram abaixo o meu chato Ignorância, meu senhor Mas o mundo vai girando, enfim E algum dia sorrirá pra mim Devolvendo aquela vida de prazer Que ninguém há de fazer morrer Que ninguém há de fazer morrer Ah, Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão Embuscado o mesmo bem nessa direção caminhando vem É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo a ti! Legenda Adriana Zanotto